Eu tremo mais que o cliente, caralho, olha aí, ó Já vai começar o Chururu Eu já chorei em casa, falei, eu vou chorar um pouco em casa Ele é mais emotivo, parece, não é não? Então eu vou deixar, vai os dois, é de vocês Cadê a chave, meu Deus? Eu não quero saber de nada, só da chave Esse aqui é uma homenagem, porque eu sei que ele gosta, quase nada Obrigada Tem um outro negócio que foi pra você, a mulher gosta disso, eu fui lá mostrar Aí eu liguei pra ela, chamei, não teve nem como disfarçar Vamos pra cá, vamos pra briga E eu tremo mais que ele Eu também tô tremo Vou te assinar Mas esse aqui, que é uma libracia também, é uma cópia de um carinha que era da Globo Vê se vocês lembram dele Ai, que legal Ah, do... Do seu look, né? Top, obrigado De nada Bom, acho que é isso Já comecei aqui É, já foi Já pego o gelinho É, eu tô tremo, né? É, eu tô tremo, né? É, eu tô tremo É foda